Primeiro salve para o Passo de Bola, MV Jogos Games e Vitinho Games. Se você quiser um salve com meus primeiros comentários, deixe um like e se inscreva no canal. Agora, já posso saltar o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL